Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Hoje eu vou estar fazendo um vídeo, convido a todos vocês a me acompanhar Vou estar fazendo uma receitinha, feijoada Eu vou mostrar o passo a passo de como que eu faço uma feijoada Aí vou estar mostrando qual os ingredientes que eu vou colocar Convido a você a acompanhar o vídeo até o final Pra ver como é que ficou o resultado E deixe um joinha, né? Não esqueça de deixar o joinha Pode deixar seu comentário, se você assistiu, o que você achou do vídeo, né? Dessa receitinha Deixe seu comentário também, né? Se sinta à vontade pra deixar o comentário Eu gosto muito de estar lendo os comentários Eu vou estar respondendo, né? Você que tem canal também, se você vem Deixe seu comentário pra mim saber que você esteve aqui Eu vou estar retribuindo com muito carinho sua visita Você que ainda não é inscrito Se inscreva no canal Aciona o sininho pra que cada vez que sai um vídeo Você possa estar acompanhando, né? Que tem muitos vídeos legais Vão sair muitos vídeos maravilhosos ainda, né? E assista nesse vídeo Assista os anúncios também pra me ajudar Eu quero agradecer a todos vocês Que estão sempre acompanhando O apoio de vocês O carinho de vocês Muito obrigada, viu? E acompanhe o passo a passo Dessa receitinha Como que eu faço, tá bom? Então aqui Eu pego o feijão Aí eu escolho bem, né? Escolhe bem isso, né? Porque todos fazem isso, né? Aí eu lavo o banheiro Enquanto isso eu vou estar esquentando a água aqui na minha chaleirinha A chaleira elétrica só mais dentro, né? Aí a gente gasta menos gás Aí eu lavo bem o feijão Aí eu vou estar colocando aqui na panela de pressão Peguei um paninho pra secar a mão, né? Aí ali já esquentou a água Vou colocar Ligar aqui Aí nessa feijoada eu faço assim Eu, dependendo como com o feijão é Se ele for mole Dá pra gente colocar já a carne dentro, né? É O que eu vou estar usando pra essa Feijoada é Pezinho de porco É orelha, rabinho, né? É Esses três ingredientes que eu vou usar Pra fazer A feijoada Então como esse feijão Ele não é tão mole, né? É Então daí eu vou deixar uns dez minutinhos Ele cozinhando sozinho aqui, né? Quando ele cozinhar Uns dez minutos eu desligo Aí eu vou estar mostrando Como é que eu faço, né? Aí aqui eu vou estar esquentando Uma água pra Eu gosto, eu vou mostrar ali Como é que eu faço, né? Com a carne Eu gosto de escaldar, né? Eu deixo uma fervidinha ali Jogo Lavo bem, né? Limpo bem Eu vou estar mostrando Como é que eu faço Então aqui já, ó Como vocês podem ver Já pegou a pressão na panela É Eu já marquei aqui Vou deixar dez minutos cozinhando aqui, né? É Enquanto ele cozinha aqui Eu já estou aqui, né? Como eu falei Com o pezinho de porco A orelha Rabinho, né? Tá aqui, ó Vou colocar tudo na panela aqui Aqui eu acho que eu tenho uns Uns dois quilos Dois quilos de carne aqui Aí eu já esquentei a água Aqui eu vou colocar Aqui Cozinha de água Essa carne, né? Vou Escaldar ela Pra lavar bem ela, né? Eu gosto de dar uma fermentada E jogar fora a água E enfar bem limpinha, né? Bem lavadinho Bem limpinha, né? Bem temperado Vai ficar muito gostoso, né? Essa fervada vai ficar maravilhosa Meu esposo trouxe e comprou, né? Então daí eu vou começar E fazer uma feijoada E compartilhar Compartilhar com vocês Espero que vocês gostem, né? Dessa receitinha Aí eu deixo aqui assim Ela vai dar uma servidinha Aí eu vou Vou estar lavando ela na água fria Ó, aqui eu já Já desliguei o feijão Ele cozinhou sozinho Dez minutinhos Porque isso depende muito do feijão Se ele for novo Eu cozinho junto, né? Essa carne aqui Eu vou cozinhar junto com o feijão Mas como ele é um pouquinho mais duro Então eu cozinhei dez minutos sozinha Agora aqui eu estou Dando uma ferventada na carne Eu vou estar mostrando como é que fica Assim, né? Pra tirar a sujeirinha Como sai a sujeira da carne Eu gosto de lavar bem ela Ferventar e lavar bem na água fria Depois Aqui já vou desligar E vou estar mostrando como é que eu faço Vou mostrar aqui como é que fica Não dá pra colocar direto no feijão Eu não coloco direto Eu gosto de lavar bem antes Não sei se vocês fazem assim também Mas eu faço assim Bem lavadinho antes Pra depois colocar no feijão junto Pra cozinhar junto no feijão Eu cozinho Uns 45 minutos Eu vou cozinhar Tudo junto aqui Ó, tá vendo aqui? Tá vendo essa sujeirinha que sai, né? Ela sai aqui com água quente, né? Eu coloquei água quente E deixei dar uma fervidinha Pra tirar, tá vendo? Ó, eu vou lavar bem Lá na água fria É, limpar bem ele, né? É, aqui, ó Pezinho de porco Né? A orelha É, aqui os pedacinhos do rabinho ali Né? Esses três tipos de carne aqui Que eu vou estar colocando Pra fazer a feijoada Então, continua me acompanhando aí Então, aqui eu já tirei, né? Vou estar despejando essa água aqui Fora Fora Aí eu coloco Vou tentar esfriar ela, né? Com a água aqui E vou tirando essa água assim, ó E sai bastante sujeirinha Aí, deixe nos comentários aí Se você faz assim também, né? Quando faz a feijoada Se você lava bem, né? O pé de porco Coloco a beijo ali, né? Se você... Pra fazer a feijoada Se você lava assim também Com água feita e água fria Aí eu faço assim, ó Daí eu unto uma faca Né? Eu dou uma raspadinha assim Pra ver se não tem nada De sujeira, né? Ó Eu rasco bem assim E faço a água ali, ó Fica bem limpinho Aqui coloquei mais pertinho aqui Pra vocês poderem acompanhar melhor, né? A limpeza aqui, ó Limpo bem Aí passo bem a água assim Vamos lavar igual Que eu chovava na louça, né? Lavar bem Aí fica bem gostoso mesmo A feijoada Essa feijoada que eu faço É simples Fácil de fazer, né? Nessas carnes aqui Que eu mais gosto É o pé de porco O pezinho de porco Esse eu gosto no feijão Eu já sei a Laura Ela gosta mais É o pé de porco Aí colocamos esses três Tipo de carne aqui Aí meu esposo também gosta, né? De feijoada Aí hoje eu vou estar fazendo Uma feijoada pra janta Hoje tem feijoada na janta Hoje tem feijoada na janta Pensa numa maravilha, né? Veio feitinha, bem temperadinha Essa feijoada que eu faço é bem simples Bem fácil de fazer Bem facinho de fazer Depois de lavada bem a carne Maravilha Então é assim que eu faço, ó Eu raspo bem, né? Primeiro fervo E lavo bem na água fria aqui Tinto bem assim, né, cara? Fica a faquinha, né? Tiro bem Sujeirinha Assim eu faço em todos esses pedacinhos ali E assim eu vou fazer até Até acabar toda essa carne aqui A quantidade de feijão Eu coloquei É duas xicrinhas dessa, né? Duas xicrinhas dessa de feijão E aqui a carne é É uns dois quilos, né? É que tem ali Tá bom? Continua me acompanhando aí Aí já fiz todo aquele processo de limpeza, né? Mesmo que estivesse limpinho Mas como vocês viram ali A gente é fervendo A hora que esquenta a água Ele fica Ele sai bastante, né? Aquele caldo branco ali, né? Pra lavar E eu... Como eu mostrei ali, né? Então Agora tá tudo limpinho Agora eu vou colocar aqui no feijão Coloco tudo aqui no feijão Aí é essa parte da limpeza Da carne Que eu acho mais difícil Na hora de fazer a feijoada, né? O restante é tudo mais prático, né? Eu... Eu acho mais difícil Na hora de... De lavar a carne mesmo, né? Que dá mais trabalho, parece, né? Não sei vocês, né? E falem pra mim O que na feijoada Qual... A dificuldade mais que você acha, né? O que que dá mais trabalho pra fazer Aí depois eu pra mim Depois que eu limpei ali a carne pra mim Eu acho tudo mais fácil de fazer Mas ela é uma feijoada simples Bem simples e bem gostosa Fica Então aqui eu coloquei Aqui junto com o feijão Aí eu já coloco o sal aqui Eu só vou colocar o sal Pra... Pra ele cozinhar aqui Aí eu vou cobrir bem de água Já estou com água quente aqui Tá aqui cobertinho de água aqui Aqui vou tapar ela Então passa a panela Aí vou deixar 45 minutos Cozinhando aqui Aqui também eu... Enquanto vai cozinhar o feijão ali A feijoada Eu vou preparar um arroz também, né? Pra acompanhar Aí eu lavo o banheiro Aí eu vou compartilhando, né? O que eu vou fazer aqui pra... Compartilhando com vocês Então aqui eu já lavei o arroz Vocês não tem muito segredo aqui Eu coloco o óleo Aumento o óleo Pra fazer o arroz branco e o sal Aí eu já coloco o sal Aqui já tem a medida certa, né? E eu dou uma fitadinha nele aqui Fita ele aqui Coloca a água e deixa ele cozinhar Aqui já fitei o arroz Aí eu vou colocar a água aqui E agora é só deixar cozinhar aqui Enquanto aqui já tá quase pegando a pressão já Vai cozinhando o arroz Eu vou preparar uma farofinha bem simplesinha Assim eu vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Aqui eu vou preparar a farofa O que eu uso na farofa? Eu vou descascar duas cebolinhas aqui Passar esse cebolinha de cabeça Vou picar ela E aí Aqui eu vou estar fazendo uma janta, uma feijoada, aí vocês vão ver como é tudo muito prático, bem simples, e acaba custando bem pouco, porque daí a feijoada, dei um arroz para acompanhar, deu para fazer a farofinha ali também, bem simples, mas fica um prato bem gostoso, bem maravilhoso. Aqui já piquei a cebola, aí eu vou colocar aqui, tem uma frigideira aqui, coloquei óleo, e vou colocar essa cebola para ficar bem douradinha aqui. Eu vou fritar essa cebola aqui até ficar bem douradinha, nesse óleo aqui, né? Enquanto está dourando a cebola aqui, já está dourando ela. Eu vou preparar o alho, vou estar descascando o alho aqui, cortando para quando estiver cozido o feijão, desligar já está preparado o alho para temperar o feijão. Então, enquanto vai cozinhando, né, ali vamos perder tempo, vamos fazendo o tempero, né? Daqui a pouco está pronta a janta. Está quase pronta a cebola para fazer douradinha, para a farofa, né? Então, por isso, eu vou preparando aqui. Aí, eu tenho esse cortador de alho, é prático, né, para cortar, gostei. Aí, só piquei eles aqui. Aí, vou deixar a tampadinha aqui. O alho está quase pronto aqui, já está sequinho. Aqui, a cebola já está adornada, douradinha. Já vou estar desligando o alho aqui, já está pronto. Aqui, para fazer essa farofa, eu coloco... Essa farinha de mandioca. Farinha de mandioca. Bem fácil de fazer. Aí, coloco uma picadinha de sal. Essa é uma boa farofinha, ó, para acompanhar ali na feijoada. O óleo, para fritar a cebola, né, bem douradinha. Aí, coloca a sal a gosto, né? E a farinha de mandioca. Aqui. Aí, deixa ela cozinhar um pouquinho aqui, né? E já vai estar pronta. A farofa e o alvoz. O alvoz já está pronto. Aí, sempre é bom dar uma provadinha, ver se está bom de sal, né? É bem rapidinha e fácil de fazer. Não podemos parar, né? Temos que aproveitar o tempo. Põe só o alho aqui. Na hora que eu desligar a panela, ali fica bem fácil. Eu faço o tempero ali. Coloco só o alho. Alho com banho. Eu vou temperar essa feijoada alho com banho, né? Não coloco outro tipo de tempero. Pode estar colocando a gosto, né? Mas esse é o meu jeito. É o jeito que eu faço a feijoada e fica maravilhosa. Não sobra nada. Então, aqui eu já cortei o alho. Mexi para não deixar queimar. E já estou com a minha farofa pronta. Daqui uns minutinhos, né? Vocês já vão ver como, ó... Que prato delicioso que vai sair aqui. Pronto. A farofa está pronta. Aqui estou preparando uma cebolinha picadinha com tomate, né? O vinagrete, né? Só que o meu vinagrete não vai ter pimentão, né? Eu não comprei pimentão. Então vai ter mesmo, né? Ó. O que vale a intenção, ó. Estou fazendo uma cebolinha aqui com o tomate aqui. O vinagrete. Chique, ó. E aí eu vou... É uma alfacinha, né? Também vou estar preparando tudo, né? Aqui estou colocando um pouquinho. Porque eu vou estar fazendo para provar, né? Para vocês. Para ver como é que ficou, né? Porque a minha janta vai ser um pouquinho mais tarde, né? Minha esposa ainda está trabalhando. Não chegou ainda, né? Então, eu vou estar fazendo assim esse pouquinho para provar no final. Como é que ficou, né? Então, aqui dei a farofa, né? Que eu fiz. Já está pronta aqui. E o arroz está pronto. E ali como vocês estão escutando, né? Porque ainda está cozinhando o feijão ali. Dá uma lavadinha, né? Eu acho que é escarola o nome. Fazer um verdinho, né? Que é gostoso. Tudo para acompanhar a nossa feijoada. Tudo muito simples, mas muito gostoso, né? Efeito de decoração. Fica maravilhoso. Olha, eu preparei uma saladinha verde. E aí, agora eu vou fazer... Vou preparando o prato, né? Para deixar tudo arrumadinho. Vamos fazer que nem o macio-chefe. Aqui no exercício, o macio-chefe começa a ficar assim, ó. Vamos arrumar, né? Arumar bem bonito o prato, né? Preparar o prato com o tempo, para não se apurar, né? Senão acaba o tempo. Acaba o tempo, já não consegue arrumar o prato. Vamos ver como é que vai ficar. Primeira vez que eu faço, né? Eu sempre assisto, ó. É o vídeo, as pessoas fazendo, né? Fica tão lindo o prato, né? Bonito. É bem quentinho. Vamos ver se vai sair aqui. Fazer aqui junto com vocês, né? Vamos ver se eu acerto. Agora que é a hora da verdade. Vamos aprender junto aqui, ó. Vamos ver. Olha. Pensa, não é que dá certo? Olha que deu certo o meu arrozinho ali, ó. Ficou, ficou altinho, né? Ficou bonito. Olha, já está preparado aqui no prato. Já estou, né? Com tudo preparadinho aqui, ó. Está vizinho aqui. Tudo legal, a farofa. O alho está ali esperando para mim temperar o feijão, né? Que é o mais demorado ali para cozinhar. Está quase... Já está... Já vou estar daqui um pouquinho desligando e temperando, né? Já vai estar pronto para nós saborear, para ver como é que ficou, né? É uma delícia, vai. Com certeza, né? Olha como está ficando, né? Já está cozido aqui, ó. Já abri a panela. Vou estar temperando essa feijoada. Aqui eu já coloquei o alho. E a banha. Já está fritando aqui, ó. Aí eu tempero aqui só com esse alho. Bastante alho. Bastante alho e a banha, ó. Então, enquanto frita ali. Deixar bem douradinho o alho para estar colocando aqui o tempero, né? Aqui o sal eu já coloquei. Aqui, ó. O pezinho. O porco. Aqui, ó. Está bem cozido. A orelha. Está tudo bem cozidinho aqui. Ó. Aí, vamos estar só dourando o alho aqui. Já vou estar temperando aqui. E uma ferventada, né? Deixa um pouco, uns minutos fervendo para pegar bem o gosto do tempero, né? Do alho. E já vai estar pronta a feijoada. Delícia, ó. Até a fome está me dando. Pensa no cheirinho gostoso. Já estou com a minha janta pronta. Aqui já é de tardezinha, né? Seria hora de tomar café. Eu vou estar comendo um prato delicioso aqui para provar. Já adorou aqui o alho. Nossa, esse alho cheirinho que fica, meu. Vamos lá. Cheiroso. Assim. Aí, só provar mesmo para ver se está bom desse sal. Poucos minutinhos já está. Deixa eu ferver um... Tem mais uns 10 minutinhos. Uns 10 minutinhos depois que coloco o tempero aqui. para ferver bem aqui. E você vê bem simples que eu faço essa feijoada e fica bem gostosa. Todo mundo aqui em casa gosta. Já está pronto aqui o feijão, né? Aí eu vou estar preparando o prato aqui. E aí? Eu vou estar preparando o prato aqui. Ficou bem... Bem cozido. Vou colocar um pedacinho de cada aqui. Um pouquinho de feijão. E aí? E aí? Vou colocar a farofa. Uma saladinha. 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 Acabou, né? A cebolinha ali. Com tomatinho. Aí eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou o prato antes de eu provar Olha como é que ficou O prato Olha que feijoada mais gostosa Aí A farofinha Olha o feijão, a orelha ali Pezinho de porco Olha a saladinha ali Verdinha Essa vinagrete Só com cebola e Tomate O arroz ali Ficou lindo né Lindo e saboroso Então vou estar saboreando e compartilhando com vocês Tá bom Então aqui está pronto o prato Como eu já mostrei ali Aí eu vou estar provando agora Vamos ver como é que está essa feijoada Com farofa Provar com esse arroz chique aqui Que delícia Tá provadíssimo essa Essa receitinha aqui Essa feijoada Maravilhoso Muito gostoso mesmo Nossa tudo muito bom mesmo Esse arroz Essa farofa Esse feijãozinho aqui Com esses Pedaços de porco É muito gostoso mesmo Essa saladinha Só o cheirinho já tinha me dado até fome Só que faltou aqui O suco Que eu gosto Com suco né Mas Vou estar fazendo o suco Esqueci de fazer o suquinho Para tomar junto Eu gosto do suquinho Natural De laranja O limão Hum Que delícia mesmo Cortar aqui uns pedacinhos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo né Aí vocês viram que foi simples Tempero simples né Prático de fazer E Fica Fica da hora Aí eu vou estar comendo mais um pouquinho aqui Hum Hum Não é difícil de fazer E é para mim mesmo Que nem eu falei ali no começo do vídeo né Que eu acho mais difícil a hora de lavar a carne mesmo né Mas Mas ficou muito vale a pena né Vale a pena mesmo Muito gostoso Esse arroz aqui Dá dó de desmanchar ele Graças a Deus né O várzea seja a Deus Se a gente tem um prato desse maravilhoso né Então Eu vou continuar comendo aqui Hum Vou estar finalizando por aqui esse vídeo né Não esqueça de deixar o like aí Hum É isso daí Eu vou continuar comendo aqui Né Eu vou fazer o meu suquinho Pra mim comer Então É Eu agradeço a todos vocês pelo apoio Por né Ter acompanhado até o final né Espero que tenha ajudado em alguma coisa né É Às vezes incentiva né Às vezes a pessoa Gostaria de fazer Mas Às vezes acha que é muito difícil Acaba não fazendo né Então eu mostrei ali Então eu mostrei ali Que não é difícil É simples e E não custa muito caro né A gente acaba fazendo um prato Muito Muito delicioso mesmo Saboroso E aqui eu vou comer até o final Esse prato aqui É Já vou estar jantado né Já é o café Da tardezinha né Que eu tomo bem de tarde o café Então já fiz antes É A janta minha Pra mim fazer o vídeo E compartilhar com vocês né E já vou estar comendo E já vou estar tomado café e jantado né Já vai estar pronto né Então Agradeço a todos vocês Meu muito obrigado E até o próximo vídeo E que Deus abençoe a vida de cada um Tchau